Música Oh, ia, ia, puxa, puxa, gavalé, oh, ia, ia Oh, ia, ia, tá levado no escurré, oh, ia, ia Oh, ia, ia, joga pra cima de mim, oh, ia, ia Oh, ia, ia, já chegou na roda, oh, ia, ia Oh, ia, ia, joga pra cima de mim, oh, ia, ia Oh, ia, ia, ô, ia, ia, eu mandou me chamar, ia, ia Oh, ia, ia, começando o ponto, ia, ia, ia Oh, ia, ia, beleza pra jogar, ia, ia Oh, ia, 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 joga pra jogar, ia, ia Oh, ia, 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 a terra do Pará, ia, ia Oh, ia, 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 ia Adão, aita de Salomé Adão, aita de Salomé Adão, aita de Salomé Adão, aita de Salomé Adão, vai fazer Saloné, Adão, outra ilha de glória Adão, vem fazer Saloné, Adão, vem fazer Saloné Adão, vai fazer Saloné, Adão, vai fazer Saloné Adão, vai fazer Saloné, Adão, vai fazer Saloné Adão, vai fazer Saloné, Adão, vai fazer Saloné Salomé foi passear Salomé foi carreira de caré Salomé foi passear Salomé Salomé foi carreira de caré Salomé foi passear Salomé foi carreira Atá, atá Oh, vaqueu, vou vaqueiro Vou vender lá e laçar meu lado Oh, vaqueu, vou vaqueiro Vou vai querer lá e laçar meu lado Oh, vaqueu, vou vaqueiro Eu vou subir para as suas comidas Oh, vaqueu, vou vaqueiro Eu vou subir via via Combate, combate Não sei que erro assim Combate, combate Pra mim под finalizar Combate, combate Dono faque é faisamo Combate, bombate Que bubate é lascador Combate, né? Combate Eu vou subir para a sua pele Combate, né? Combate Eu vou subir, né? Nunca Combate, combate Eu vou me raparar Combate, combate Tem que saber que a gente vai Combate, combate 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 Combate É bom bater, bom bater, bom bater Ei, Shantamaru, terra de muita beleza Ei, Shantamaru, terra de animação Ei, Shantamaru, ainda mantendo os construir Ei, Shantamaru, é pra fazer gostar Ei, Shantamaru, é pra fazer gostar Ei, Shantamaru, terra de muita beleza Ei, Shantamaru, terra de coisa que esconde Ei, Shantamaru, vai lembrar de seu conforto Ei, Shantamaru, era quem comandava o monte Ei, Shantamaru, é Shantamaru Ei, Shantamaru, é pra fazer gostar Ei, Shantamaru, é pra fazer gostar Ei, Shantamaru, é pra fazer gostar Ai, ai, ai Vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Ai, 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 amando de cama Papai, amando de cama Eu vou embora, Deus me ahora Na rua de Angola Ai, vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Ai, vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Eu vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Ai, vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Ai, vou embora, Deus me ahora Na rua de Angola Ai, mamãe, amando, foi me chama Ai, papai, amando, foi me chama Eu vou embora, Deus me leva Eu vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Ai, vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Ai, mamãe, amando, Deus me leva Eu vou embora, Deus me leva Na rua de Angola Ai, meu Deus me leva Eu vou embora, Deus me leva Ai, adeus, 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 adeus Ai, eu vou embora, Deus me leva Eu vou embora, Deus me leva Eu vou embora, Deus me leva Ai eu vou te demorar, você reia, 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 ai eu vou Bateria! Ai eu vou embora! Vou ver te ver! Eu vou te ver! Ai eu vou te ver! Atei! 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 Agora bateria! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.